Item B. Eles voltaram à cena do crime. Vamos colocar cena, por exemplo, por local, que é uma palavra masculina. Eles voltaram ao local do crime. O A virou ao, então ele deve ser acentuado. Esse macete é uma mão na roda, como diria o outro. Um mamão. Um mamão. Olha o cacófato aí, um mamão na roda. Certo? Entreguei os livros à professora. Vamos colocar professora, que é uma palavra feminina, por exemplo, professor, que é uma palavra masculina. Entreguei os livros ao professor. O A virou ao. Sendo assim, a crase ocorre. O acento se justifica. Letra D. Não se adaptava a nenhuma atividade. Vamos trocar atividade por, por exemplo, esporte. Não se adaptava a nenhum esporte. O A permaneceu sendo o A na troca de atividade por esporte. Ele não virou ao, como na letra A, como na letra B, como na letra C. Ele permaneceu sendo o A. Sendo assim, aqui ocorre a presença de uma mera preposição. Não de uma preposição mais o artigo. Por isso, o A não deve ser acentuado. Não ocorre crase na letra D. Beleza? Ele craseou, entre aspas, o A. Por isso, ele errou no item D a frase. A frase está errada. Sendo assim, você vai lembrar, não pode esquecer disso, que não ocorre crase antes de pronome indefinido. Nenhuma é pronome indefinido. Sendo assim, não vai ocorrer crase nesse contexto. Por mais que você tenha se esquecido de que o Nenhuma é um pronome indefinido, a mera troca de atividade por esporte, do feminino para o masculino, já vai permitir que você acerte a questão. Está legal? Então, o gabarito, de fato, é a letra D.